Música Dê o primeiro passo Cuidado para que seus sonhos não se transformem em meros projetos ou intenções Frustração é o nome que se dá aos castelos que muitas vezes nossas mãos não quiseram construir Não desanime apenas porque sua meta exigirá longo esforço Toda longa caminhada começa no primeiro passo Um livro de mil folhas foi escrito página por página, palavra por palavra Não fique contando as prováveis dificuldades que vai encontrar Pois é possível que você desista antes mesmo de começar Ponha-se a trabalhar e as dificuldades serão naturalmente resolvidas Quando aparecerem, se aparecerem Jamais esqueça que dando o primeiro passo Você se sentirá animado a dar logo o segundo E assim sucessivamente até a conquista das suas aspirações Quanto mais anda, mais se sente empolgado em se aproximar do alvo desejado Quanto mais parado você fica Mais cansado e desanimado você estará Não se preocupe em se sentir ainda despreparado para atingir objetivos que você tanto acalanta Ninguém está totalmente pronto quando inicia um novo projeto Começa a trabalhar pelos seus ideais E no curso dos acontecimentos você terá os aprendizados necessários E fará os ajustes precisos para alcançar a meta desejada Você não atravessará uma rua se ficar apenas contemplando o outro lado da calçada O segredo do caminho é caminhar Se esperar pelo dia ideal para começar a trabalhar Você provavelmente não sairá do lugar Então Dê o primeiro passo